O aeroporto é um negócio complexo, intenso e sistêmico. Não é somente a questão dos passageiros e cargas, mas tem representado ao longo desses anos todos, em visitas que tivemos na Europa e nos Estados Unidos, a partir do trabalho que foi feito em Confins com o John Cassarda, que o conceito de aeroporticidade e todas as receitas acessórias não somente de passageiros e cargas, tem tomado uma dimensão significativa no negócio do aeroporto. O desenvolvimento de real estate é um desenvolvimento significativo dentro do sítio aeroportuário e fora do sítio aeroportuário também. Esses foram os trabalhos que nós fizemos.